E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês o primeiro comparativo aqui do canal, tá bom? Vocês sabem que nos últimos meses eu fui comprando alguns smartphones aqui pra equipar o canal, tá bom? E minha última aquisição foi esse iPhone X, tá bom? Não vou trazer tantos vídeos sobre iPhone aqui pro canal, até porque é um canal focado em Android, mas eu comprei ele apenas pelas câmeras, tá bom? Que a gente sabe aí que as câmeras dos iPhones aí gravam infinitamente melhor. Infinitamente não, né? Mas vocês sabem que os iPhones são imbatíveis aqui, pelo menos até o dia de hoje. Enfim, nem o Android grava melhor que os iPhones e tal. Quem tem pra comparar, né? Os dois smartphones sabem do que eu tô falando, né? Eu tenho o S10 Plus, que é de 2019, e eu tenho esse cara aqui, que mano, se eu não me engano é 2017, tá? Aqui é o primeiro iPhone X, tá galera? Cara, o iPhone X e tal, de 64GB, beleza? E esse cara grava melhor que o meu Galaxy S10 Plus, é tipo isso, né? Qualidade de imagem, qualidade de áudio, cara, o iPhone X é muito bom, beleza? Enfim, o último vídeo que eu trouxe aí de personalização do meu Redmi Note 8, eu gravei inteiramente com o iPhone X. Somente a parte dos áudios, né? Que eu não sei o que é que acontece. Quando eu tô gravando vídeo com o meu Galaxy S10 Plus, o áudio é de uma qualidade. Aí eu pego o aplicativo de áudio, né? De gravação de áudio do S10 Plus, e o áudio parece que melhora. Eu não sei por quê, né? Por que é que acontece esse tipo de coisa. Mas enfim, a comparação aqui entre o Redmi Note 8 e o iPhone X, tá bom? O Redmi Note 8 ainda é um smartphone aí que tá sendo muito procurado, apesar de já ter lançado aí o Redmi Note 9, né? E tudo mais, vai demorar um pouco pra chegar aqui no Brasil, até por conta dessa doença que tá tendo aí e tudo mais. Mas enfim, o Redmi Note 8 tá sendo muito procurado ainda e não vai deixar de ser muito procurado, né? Até hoje em dia, o Redmi Note 7 ainda vende muito, então é um celular muito procurado. Então, tipo assim, ah, quero comprar um Redmi Note 8 e quero ter mais ou menos ideia de como é a velocidade dele. Se ele é tão rápido quanto dizem, se ele é barato e muito bom como dizem, tá bom? Então, comparando aqui um intermediário, eu não diria premium, tá bom? Mas ele é um intermediário bem parrudo, tá bom? E o top de linha de 2017, tá bom? Intermediário atual com top de linha de 3 anos atrás, tá bom? Então, se você curte esse tipo de conteúdo e você quer mais vídeos assim aqui no canal, né? Estamos numa fase bem boa, né? Que o canal tá com condições de tá comprando smartphones e se equipando, digamos assim, né? Então, deixa nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Eu sei que é uma comparação um pouco injusta aqui pro Redmi Note 8, mas enfim. A gente sabe, né, que o iPhone vai ganhar, mas a questão aqui nem é essa. A questão é mesmo ver se há muita diferença, tá bom? Mas, vamos lá. Aqui eu vou fazer mesmo uma comparação bem pequena, bem básica aqui pra vocês verem, tá bom? A maioria dos aplicativos são padrões aqui do sistema. Então, não é pra eles demorarem tanto pra abrir, né? Então, já tô dando uma pequena vantagem aqui pro Redmi Note 8 pra ver se ele consegue bater esse cara aqui, beleza? E, mano, tô gostando muito de utilizar o iPhone, tá bom? Nunca, nunca, nunca na minha vida eu tinha utilizado esse iPhone. Esse não, né? Eu nunca tinha pegado no iPhone pra usar como daily driver e tal. Enfim, ele só peca um pouquinho na bateria, mas, cara, compacto. A tela é muito bonita, a tela AMOLED muito bonita mesmo. O sistema é muito fluido, cara. É muito gostoso o iOS, beleza? E era uma coisa que eu tava querendo testar há um tempo. E ele grava o vídeo muito bem. Então, aqui, vamos começar a gravação. Gravação não, a abertura de aplicativos aqui. Como vocês podem ver, eu separei aqui os aplicativos mais semelhantes aqui. Tem aí a agenda, a galeria. Enfim, vamos começar. Deixa eu tirar esse vazinho de plantas aqui pra não tá me atrapalhando. Então, vamos lá. Abrir aqui. Primeiramente, a gente tem que tirar, né, todos os aplicativos que estão em segundo plano, tá? Então, vamos lá começar. 3, 2, 1. Beleza? Galeria. Beleza? Fluidez do iOS é incrível, cara. Olha isso. É incrível mesmo. Mapas. Tá? Eu não tinha aberto ainda o mapa do iOS, mas tudo bem. Não abri nenhum, mas vocês virem que os dois demoraram um pouco para carregar, beleza? Opa. Vamos ver aqui as anotações agora. Ó, foi quase igual, quase igual. Vamos ver aqui. É. Configurações. Beleza. Música. Legal. Vamos ver aqui o Clash Royale. Eu não sei se tá cadastrado alguma conta aqui. É, cara. O Game Turbo me atrapalhou um pouco. Vamos reiniciar, vai. Vamos reiniciar aqui a contagem do... Do... Contagem na abertura do Clash Royale. Só pra gente ter... Mais ou menos uma ideia de como vai ser a abertura aqui. Ó, o Game Turbo. Vamos ver. É, esse aqui já abriu mais rápido, mas também é porque, né? Eu nunca tinha aberto o Clash Royale aqui. Eu vacilei. Eu achei que eu tinha aberto, cara. Então, eu acho que eu tava na... No sentido que eu tinha abrido no... No Redmi Note 8. Mas talvez eu acho que eu tenha abrido no Pixel. Eu não sei. Mas vamos lá. Spotify. Hum, achei que o Redmi Note 8 ia abrir primeiro. Gerenciador de arquivos. Cara, o Redmi Note 8 não vai ganhar nenhuma. Vamos ver o Instagram aqui. Legal. YouTube. Hum, quase é o Redmi Note 8. Google Drive. iPhone. YouTube Studio. Praticamente na mesma velocidade. Contatos. Cara, é praticamente instantâneo, velho. O iPhone. Vamos lá, calculadora. Instantâneo. Que isso, mano. Olha isso, cara. Vamos lá. Bússola. É, aqui foi empatado. Empatadíssimo, cara. Aqui não tem nem o que... O que dizer. Vamos lá. Aqui embaixo agora. Telefone. Vamos ver aqui. iPhone na vantagem. iPhone novamente. Navegador. Eu coloquei o Safari. Obviamente aqui o... O aplicativo da MIUI mesmo, né? Da Xiaomi. Vamos ver aqui. Câmera. Mano, o iPhone é praticamente instantâneo. Cara, bizarro isso aqui. Bizarro mesmo, mano. Aqui eu não se reparei mais nada. Mas enfim, basicamente é esse o comparativo, tá bom? É mais pra você saber a diferença aí, como eu falei, de um top de linha antigo, né? Que acho que a velocidade do iOS, por exemplo, desse iPhone pro último iPhone que foi lançado, acho que é praticamente a mesma coisa, né? A mesma versão do software, né? Os componentes internos, acho que não mudam tanto a questão das APIs e tudo mais. Acho que não... Apesar, né? De os processadores serem sempre um melhor que o outro, mas a questão da comunicação entre o hardware e o software, né? Acho que isso não influencia tanto, né? Mas enfim. A gente pode ver, né? Que o Redmi Note 8 não ganhou em nenhuma. Ele empatou, acho que, em dois aplicativos com o iPhone X. Mas enfim. Ele sempre ficava, sei lá, menos de um segundo, menos de meio segundo pra trás, né? Então a diferença é bem pouca, mas que faz um pouquinho de diferença. Mas cara, pro intermediário atual, esse cara aqui é a melhor coisa que você pode comprar hoje em dia. A bateria dele é muito boa. As câmeras são bem aceitáveis, cara. São muito boas mesmo. A maioria das thumbnails que vocês veem aqui no canal, cara, são feitas com esse cara aqui, tá bom? Desde que eu comprei ele, obviamente. Então, ó. Vou entrar... Vou estar entrando aqui no... No... No canal, ó. Essas últimas aqui, a maioria foi feita com o Redmi Note 8, né? Vamos ver aqui. Entrando no canal aqui. Saiu, não sei porquê. Ó, quando tem foto aqui, tirada do Galaxy S10 Plus. Vamos focar aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, ó. Essa daqui foi tirada do... Do Redmi. Essa daqui também. Essa aqui também. Então, vocês podem ver que são fotos muito boas. Obviamente, eles tiveram um pequeno tapa aí de edições, né? Do Google Photos, do Snapseed, enfim. Às vezes eu utilizo o PixArt, que eu acho bem interessante. Mas, basicamente, é esse o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram desse formato, deixem aí nos comentários, né? Se vocês querem mais comparações bizarras como essa. Se vocês querem comparações do Galaxy S10 Plus com esse iPhone X, que eu acho que seria muito, muito interessante mesmo. Tá bom? Deixem aí nos comentários também. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui.